Rede de farmácias Droga Doctor. Amplas e modernas instalações, completa linha de medicamentos genéricos, perfumaria, suplementos alimentares e linha ortopédica pelo menor preço da cidade. Estacionamento coberto e exclusivo. Farmacêuticos qualificados 24 horas, sempre prontos para lhe dar a melhor orientação. Descontos para o cliente fiel, cliente premiado. E mais, a cada compra você ainda acumula pontos e troca por brindes incríveis. Faça-nos uma visita. Rede de farmácias Droga Doctor. Sua saúde, nosso maior patrimônio.